Toma cuidado com o Lobo Mal aí, meu filho Ô, tua agência Já deixa a liberdade ao viver Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal, o Lobo Mal Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal É, tá Lobo Mal Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal, o Lobo Mal Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal, o Lobo Mal Chega na festa, ele quer só tirar onda As meninas se letando Achando que tá batando Com o doceiro, prefiro ficar olhando Risando, já aposentado Ele vai se apaixonar assim Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal Ó, o Lobo Mal aí Tem um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal O Lobo Mal Tem um amigo Quero ver todo mundo com o nosso O Lobo Mal O Lobo Mal O Lobo Mal O Lobo Mal Sai do chão, vai O Lobo Mal 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 Quem tem saudade da ex aqui? O meu coração virou de vez O meu coração virou de vez O Lobo Mal O Lobo Mal O Lobo Mal